Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim! Estamos começando mais um vídeo aqui no canal. Espero que estejam todo mundo bem. Muito prazer, meu nome é Ana Paula e eu sou aqui do ateliê Aninha Crochê. Bom gente, hoje vamos para mais um vídeo de feira. Hoje já é outro dia por aqui, hoje já é segunda-feira e estou fazendo agora a abertura desse vídeo para vocês. Então, eu vou deixar vocês com um videozinho de feira, tá? Onde foi domingo e foi dia de feira e marcamos presença em mais um dia de feira, tá? Será que tivemos venda, gente? Como será que foi a feira do dia de ontem? Então, acompanhe o videozinho aí de como ficou a banca nesse domingo, tá? Já adianto para vocês que só tinha o coração de crochê que eu fiz novo lá, tá? O restante era... a banca estava bem vaziazinha, mas fica aí com o vídeo e eu já volto para a gente conversar. E já estamos neste domingo na feira em busca do nosso sim. E hoje a banquinha está assim, ó, gente. Vazia porque quase não produzi nada, só consegui produzir esses tapetes de coração. E aí estou com as peças que sobraram da semana passada, tá? E aí não trouxe a arara, gente. Deixei os tapetinhos de 20 reais aí em cima também para poder encher mais a banca, porque senão ela ia ficar bem vaziazinha. E aí coloquei tudo aí em cima. Ficou arrumadinha até, gente. Embora estava vazia, mas estava bem arrumadinha. E aí eu ajeitei aí, distribuí de um jeito que ficasse bom, tá? De um jeito que desse para poder o cliente visualizar todas as mercadorias que tinha, tá? E ficou bonitinha. Se a pessoa chegasse, ela conseguia encontrar alguma coisa. Bom, gente, como vocês podem ver aí, fomos para a feira. Fomos lá em busca do nosso sim, como diz a nossa amiga Rai, tá? Ontem a banquinha do crochê estava bem vazia, gente, porque eu estava com poucas peças, tá? Eu só consegui fazer, na verdade, o par do coração de crochê, tá? Essa semana o bebê ficou doente e tive que ir para médico com ele. Então ele está bem gripadinho, passou três dias com febre. Então, basicamente, o que eu consegui fazer, gente, foi o par de tapete de coração. Então não tinha muita novidade lá na banquinha. E também não levei a arara ontem, porque eu coloquei os tapetes que eu vendo por 20 reais na arara. Coloquei em cima da banca, tá? Para ela poder ficar mais cheinha, porque senão ela ia ficar bem vaziazinha. E aí coloquei os tapetinhos de 20 reais na banca, arrumei bem arrumadinho, tá? Não tinha mais pano de prato daqueles estampados, porque eu vendi todos no fim... No fim de semana passado, né? Que foi o dia das mães. Mas eu estava com, acho que 12. 12 eu era 15 panos de pratos liso, tá? Que eu levei, que eu tinha, que eu ia colocar a aplicação, ia colocar os barradinhos. Mas como domingo agora eu estava sem nada para ir para a feira, sem nenhum pano de prato para levar para a feira. Eu levei aqueles sem o barradinho mesmo e coloquei lá por 5 reais cada um e 3 por 10. Foi isso? Foi. Era 3 panos por 10 reais. 4 reais cada um, quer dizer, 5 reais não, gente. 4 reais cada um e 3 por 10, tá bom? Eu paguei 2 reais em cada pano, naquele pano liso. E aí levei a banquinha, ficou bem arrumadinha, como vocês podem ver. Ficou bem arrumadinha, deu para distribuir ali as coisas em cima da banca, bem legal. Mas ficou bem arrumadinha. Mas vamos ao que interessa. Tivemos vendas ou não, gente? Tivemos vendas, gente. Graças a Deus. Já era 11 e pouco e eu não tinha vendido nada ainda. Eu falei, nossa, hoje vai ser o dia só de marcar presença mesmo. Porque a feira estava muito vazia, muito parada. Até as bancas de legumes e de fruta estava cheia. E já era 11 e pouco e bem cheia. Quase ninguém na feira. E estava um dia friozinho, sabe? E começou a dar uma chuviscada. Aí que o povo não sai mesmo, né, gente? Aí que o povo fica em casa. Mas aí tinha uma moça lá na banca do pastel. Que ela estava olhando, olhando, olhando lá para a minha banca. E aí ela terminou de comer o pastel dela. E veio. Eu tinha um tapete de 20 reais, assim, que eu tinha deixado meio aberto. E ela falou assim, aí eu estava de olho de lá nesse tapete que vai dar certinho no meu banheiro. Porque o meu banheiro é pequenininho. Aí eu peguei e falei assim, ah, então, está aqui. É só, se você quiser, é seu. E aí ela pegou o tapetinho de 20 reais, que ela estava lá de olho. E pegou mais um tapete de 20 reais. E aí a compra dela foi 40 reais. Ela me passou no débito, tá? E aí voltou 39 reais. E foi só, gente. Foi só o que eu vendi no dia de ontem. Eu vou deixar a fotinha aqui, se eu tiver, tá? Para vocês verem. E as vendas de ontem foi 40 reais. Glória a Deus por isso, né? Que ainda voltamos com 40 reais no bolso. Porque poderia ter voltado sem nada, né? Mas graças a Deus voltamos com os 40 reais. Tive uma encomenda na feira de quatro suplá. E um caminho de mesa na coteira. Vocês vão ver o vlog aí na semana. Tive uma encomenda também de dois jogos de passadeira. Que vocês vão ver aí na semana também. E um tapetão de sala. Só que o tapetão de sala não vai ser essa semana. Eu tenho que olhar direitinho lá como é o que eu anotei. Porque ela ficou ainda de me mandar entrada, tá, gente? Então eu só começo as encomendas quando chega a entrada, tá bom? Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!